De 29 a 31 de outubro, além das reuniões plenárias, aconteceu na Câmara do Recife as reuniões das Comissões de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito e de Segurança Cidadã e da Comissão Especial de Defesa Civil. Reunião pública para apresentar estudos sobre o projeto de revisão do Plano Diretor do Recife e duas reuniões solenes em homenagem ao Dia do Cerimonialista e para entrega do Prêmio Mérito de Saúde Professor Fernando Figueira. Acompanhe tudo no nosso site e se inscreva no nosso canal do YouTube.